O governo divulgou novas ações de socorro às vítimas das enchentes no Acre. As fortes chuvas já afetaram mais de 65 mil pessoas em nove municípios. O repórter Adilson Mastelari está no Palácio do Planalto e tem as informações. Por causa das enchentes provocadas pelas últimas chuvas, o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, vai sobrevoar a região atingida pelas cheias nesta sexta-feira. Até o momento, já são mais de 9 mil desabrigados e 57 mil pessoas desalojadas. O governo federal já liberou um milhão de reais para a compra de alimentos e remédios para as vítimas das enchentes no Acre. A Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional já disponibilizou 2.800 cestas básicas com alimentos e produtos de higiene e limpeza. A Força Aérea Brasileira está na região com dois aviões e um helicóptero para que os homens da Força Nacional de Segurança e do Corpo de Bombeiros de Brasília possam distribuir as cestas e fazer os resgates das vítimas. Segundo o Ministério da Saúde, 14 médicos do SUS e também da Força Nacional estão atendendo a população atingida pelas cheias. Hoje, o governo do Estado decretou ponto facultativo em todo o Acre. A medida só não vale para os serviços essenciais. Só na capital, a Prefeitura de Rio Branco calcula que os prejuízos no município já passam de 12 milhões de reais e até agora 45 bairros estão debaixo d'água. Só em Rio Branco, 20 escolas das áreas urbanas e uma na zona rural foram afetadas pelas enchentes e por causa disso 3 mil alunos estão sem aula.